Fala rapaziada da Matilha Monte de Soares, Jorginho, Luizão e um homem aqui que vocês não podem ver agora tão na área, se embora para mais um vídeo, dá uma reparada aqui pela casa, pelo sítio aqui que vocês já vão ter uma ideia de onde que a gente tá, Luizão tá fumando pra lá ou tá me fumando? Não, porque aqui Luizão, aqui Luizão, mostra aqui, parece que tá botando pra lá, chega lá o carimbando o like, porque se a gente tá aqui vocês vão ver coisa boa, então chega lá o carimbando a bagaça do like, e se você não é inscrito já se inscreva, embarque na locomotiva Piuí, Tic Tac, Piuí, Tic Tac, Monte Soares, para as aventuras do cadil mais doido do Brasil, rapaziada, sem muita delonga, se embora o vídeo, solta a vinheta, Luizão, meu editor, taca-lhe-pau, solta a vinheta não, Luizão, vou cortar mais vídeo não, só tem que dar o taca-lhe-pau, porque a turma gosta de taca-lhe-pau, eu tô esquecendo, tem que me lembrar, Luizão, quando eu esquecer, fala, taca-lhe-pau, Jorginho, avisa que o seu esquecer, no final vem com o pai, é, no final vem com o pai, puxando a barbicha, rapaziada, vídeo hoje, a gente tava indo ao Rio, resolveu alguns problemas, como sempre, a gente anda muito, e resolvemos passar aqui, e nada mais, nada menos, aqui, canil mais pica do Brasil, Kretli Kênio, é tão pica que só o Jorginho sabe falar, duvido que vocês repetirem, Kretli Kênio, fala mais rápido, Kretli Kênio, Kretli Kênio, eu falo rápido, vocês não aguentam, Kretli Kênio, Kretli Kênio, Kretli Kênio, duvido, tenta aí, tenta aí que eu quero ver, então rapaziada, viemos aqui, conhecer uma produção nossa, né Luizão, produção nossa, que, quando a gente falou, que a gente tava produzindo, gorila, ninguém acreditou, velho, gorilas, ninguém acreditou, que é um gorila, dá até pra botar, rapaziada, no zoológico, pra visitação, porque é um gorila de verdade, então a gente tá falando, nada mais, nada menos, do que o monstro, o monstro Lartreo, aí rapaziada, Eulito das Candongas, famoso Eule Bin Laden, tá rapaziada, Eule Bin Laden, não mexe não, que agora é tiro, porrada e bomba, rapaziada, olha a máquina, olha a máquina, Latreozão, tá cansado, já correu, já brincou, já pulou, olha o gorila, olha o gorila, galera, que dog fora da curva, grosso, igual um aço, grosso demais, grosso demais, grosso demais, é um gorila mesmo, de zoológico, a gente foi no zoológico, e roubou esses monstros, velho, coisa muito linda, traseirudo, um dorso, puta que pariu, que bichão, velho, que bichão, eu tinha que conhecer, galera, só vi todo mundo vindo aqui, desde quando ele veio pra cá, acho que é a primeira vez que eu tô vendo, né? É, primeira vez que eu tô vendo, rapaziada, gigante, 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 eu tava falando pro Euler, a gente até soltou um vídeo aí do King Kong, ele tá, a mesma pegada, parece que é o cachorro que a gente tava vendo no vídeo, cara, a mesma pegada do King Kong, de grossura, de tudo, Euler na cabeça do Euler, Euler acha que ele é maior que o John John de altura, né, o de Cernelha? Acho que ele ficou um pouquinho mais preenchido, assim, pro lado, tem que ver, tem que ver um do lado do outro, pra gente ver qual ficou mais alto. A gente tá tentando ver se Euler consegue, a gente consegue dar um jeito de levar o lateralzão, lá pra gente soltar, lá naquele terreno da piscina, né, Euler, pra eles poderem brincar pra caramba, os dois muito dócil, tipo assim, eu acho que de altura de Cernelha, o John Jones ficou mais alto, acho que de ossatura não, isso daí eu tenho certeza que é muito mais grosso, eu acho que no pescoço o John Jones tem mais, tem mais, é, sapelanca, como é mesmo o nome? Esqueci. Barbella. Barbella, acho que o John Jones tem mais, não sei se é porque ele é mais fino, é parenta, mais, mas, pô, os tops desse cachorro ficou mais definido, igual do traseiro do bicho. Parece que todos eles mordem tesoura, né? É, acho que todo mundo, King Kong eu não, eu não vi lá, mas o John Jones, o lateral, tudo em tesoura, direitinho, tá, pessoal? E é mais tiff com o big, tá? E mesmo assim saiu corretinho. Analisa aí. Não, na hora que, na hora que você brincou e chamou lá, como é que ele pula ali, né, dentro do caninho na área dele, rapaziada, é um King Kong de verdade, cara, é um monstro, 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 lindo demais. Produção que foi uma aposta, muita gente falou mal, mas pode ter certeza que vão contribuir muito, muito para os trabalhos aí da sonofilia. para quem quer, o John Jones já cruzou lá, umas cadelas com sangue do bem limpo, pode ter certeza que... Tem outra coisa também. Quem fugir dessa pegada aí, vai ficar para trás, velho, porque monstro de verdade, a gente tem que levar... Quem falou mal, quem não falou que não ia usar, não tem problema de mudar de ideia, não. Isso é normal, beleza? É uma parada nova. Mudou de ideia? Beleza. Ninguém vai te criticar porque você mudou de ideia, mas a realidade é uma só. A partir de agora, quem quiser ter merles gigantes, vem com o time, beleza? Vem com o time. O Jorginho já está com uma fêmea lá. Aquilo é direta. Dá sol. Dá sol. E tem mais para chegar, né? Tem mais para... O nosso projeto sempre foi trazer esse mostrão para trabalhar em cima dos merles, que hoje a gente entende que no Brasil ainda tem uma deficiência muito grande de merle com volume, estrutura, tem, claro, tem alguns que já se mostram bem interessantes, mas ainda não está naquela pegada que a gente busca. Então, acredito que aqui com o Latrell, com o John Jones, com o King Kong, a gente vai conseguir passar na frente dos gringos, igual muitas coisas a gente já tem passado aí na frente dos gringos. Tem gringo aí que, inclusive, foca muito em cor e é criador de mastifo inglês, né? É, é. Isso daí a gente já tem notado, já tem percebido. Então, aí a pessoa acha que eu estou fazendo alguma loucura e tal, é porque eu não tenho o mínimo de conhecimento, assim, possível. Infelizmente, o Euro jogou ele na... Na leite, né? Na leite, por causa do tamanho do monstro. Acabou um filhote agarrando, né, Euro? Foi bom aí. Assim, o primeiro e... E a gente ia jogar também e ia ver o que que... Voltando esses cachorros nos burros de novo, que bichão de estrutura ia sair. Agora a gente está jogando na John Jones. Cadê ela lá nossa? Lá, né? Levamos para a Cesárea, porque... Para poder mostrar, né? Para poder não dar mole, né? Vai que vai, vai que não vai. Então, não vamos correr o risco. Se você soubesse disso, você tinha feito, né? Não tinha. É, sim. A nossa ideia de jogar na leite e não fazer Cesárea, eu vou ficar aqui... Não, eu te digo... Eu te digo que não... Só não deu certo, porque foram poucos filhotes. Não, foram só três. Então... A nossa ideia de jogar o latrel na leite e não fazer Cesárea foi porque é o seguinte. Se fossem mais filhotes, com certeza a ninhada estaria aí. Show de bola. Mas como eram poucos, os filhotes vieram muito grandes. Isso é para toda a ninhada, independente se tem a inserção ou não. Se tem pouco filhote, é mais interessante que você faça uma Cesárea. Mas o que acontece? A gente estava recebendo toda semana, cara. Toda semana alguém perguntando, pô, eu queria cruzar no latrel, eu queria... Mas eu tenho medo, eu tenho medo. Então, qual foi a minha sacada? Jogar na leite. A leite é uma cadela que ela pare muito bem. Cuida muito bem dos filhotes. E a gente cruzou o latrel na leite para fazer o parto normal. Certo? Porque normalmente, cara, daria. Mas como vieram poucos filhotes, vieram apenas três, isso acabou agarrando um filhote. Mesmo assim você continua querendo insistir, né? Sendo que o certo... Acabou que os outros dois saíram normalmente. Só foi o primeiro que agarrou. Mas já tinha passado o tempo. Então foi um aprendizado. Acredito que nas próximas aqui a gente deve correr para a Cesárea mesmo. Então a gente está em busca de um objetivo, buscar merles gigantes. Já tem três cadelas merles que vão cruzar no latrel. Três não, quatro. São duas minhas. E tem uma do meu parceiro Felipe. Foi até cruzar lá no Zila. A Torvi. E tem a Ferrari lá de São Paulo também, que vai cruzar no latrel. São cadelas espetaculares. Então traz ele para casa para a gente terminar. Vai latrel, vai osso, vai osso polar. Vai gorilão. Ele quebra a sombra, ele é muito quente. A gente demora, a gente agitou muito ele. Antes de gravar o vídeo. Vem latrel. Vai gigante. Então é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Diz aí o que você achou do gorilão, negro do Creta e Cânion. Estamos juntos. É nóis. E eu fui. Valeu. Valeu, doutor Eulito. Sui. Sucesso. Valeu. Valeu, Luizão. Tchau. Tchau. Tchau.